Hoje vamos fazer o salpicão mais econômico desse canal Ele é simples, econômico e gostoso, tá certo? E a primeira coisa que você vai fazer é em uma frigideira Ai, ó, me buguei todo aqui, me atrapalhei todo Você vai colocar um fiozinho de azeite, bem pouquinho, tá? E vai colocar uma colher de sopa de manteiga ou margarina Dê preferência a utilizar manteiga, tá? Ah, Nando, por que o azeite? Porque o azeite aqui vai impedir que queime a manteiga, tá certo? E aqui, ó, já vou colocar quatro dentes de alho amassados, trituradinho E você vai levar ao fogo baixo e ficar mexendo até dar uma fritada nesse alho Mas antes de fritar aqui, assim que derreter, tem uma outra etapa que eu vou explicar pra vocês Aqui, ó, o alho começou a mudar de cor, tá vendo? Tá dando pra ver aí, ele começando a ficar douradinho, tá vendo? Aqui agora, aqui agora você vai acrescentar meia colher de chá de páprica defumada E vai mexer bem, aqui eu vou deixar mais uns 30 segundos, coisa rápida, tá? Aqui, ó, tirou do fogo, você faz assim, ó, coloca no cantinho pra não cair essa gordura Você coloca o alho aqui na tigelinha Se cair um pouquinho da gordurinha não tem problema não, tá? Gente, isso daqui, ó, se você quiser, você pode reservar pra fritar um ovo Já vai sair temperadinho, tá? Pronto, fez isso Aqui agora você vai o quê? Vai colocar maionese 200 gramas de maionese Vai acrescentar 200 gramas Deixa eu só raspar aqui rapidinho Que me dá agonia jogar comida fora Não raspar 200 gramas de maionese 200 gramas de requeijão cremoso Vai acrescentar uma pitadinha de sal Gente, é bem pouquinho, tá? Ó, uma pitadinha 1 quinto de colher de chá Uma pitadinha, ó De sal Pimenta do reino, aproximadamente 1 terço de colher de chá Sempre vou assim no olhômetro Porque é a gosto Pronto Aí aqui, você vai mexer bem Eu vou misturar com esse fuêzinho Aqui agora você vai colocar em uma tigela Uma cenoura ralada Gente, quem já segue aqui o canal Já aprendeu a fazer um salpicão Com cenoura cozida, batata Já ensinei aqui no canal Link na descrição do vídeo, tá? Vou colocar aqui azeitonas Meia xícara de chá de azeitonas sem caroço Cortado em pedacinhos Uva passas A gosto é opcional Aqui tem 1 terço de xícara de chá Eu vou dar uma misturadinha aqui, ó Já pra facilitar E aqui, ó O frango já cozido e desfiado Ah, Nando, como é que faz frango cozido e desfiado? Já ensinei aqui no canal Link na descrição Aqui é só pra agilizar o processo Aqui tem meio quilo de frango, tá? Mexe mais uma vez E aqui eu já vou colocar metade desse molho Pra depois colocar os outros ingredientes Esse molho maravilhoso que preparamos Que mexe Bora misturar E agora você vai acrescentar 200 gramas de presunto Cortado em cubinhos Aqui no meu caso eu tinha aquele, como é que fala? Fatiado E cortei em quadradinhos, ó Pra ficar assim Se você quiser colocar queijo mussarela também pode colocar, tá? Não vou colocar não Aqui, ó Uma latinha de dueto Que é a mesma coisa que meia latinha de milho E meia latinha de ervilha Espera aí E aqui agora você vai colocar o restante Do nosso maravilhoso molho E misturar mais uma vez Só que dessa vez delicadamente, tá? Ó, essa parte que eu vou ensinar pra vocês agora Você deixa pra fazer na hora que estiver perto de servir, tá? Pra não perder a crocância, ó Batata palha Você coloca aproximadamente 50 gramas Você pode colocar assim por cima Pra servir só por cima Ou você faz que nem o Nando, ó Coloca um bocadinho Gente, é a gosto, tá? Você vai colocando, prova E aqui você vai misturar Só que dessa vez delicadamente, ó Só pra a batata ir pra todo salpicão Olha que maravilha Pega lá do fundo, volta Deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó Você vai sentir quando comer O sabor do alho frito, tá? Se você não gosta Você faz sem o alho Sem aquele processo Aí a páprica Na hora de fazer o molho Você pega a mesma quantidade de páprica Joga no molho e mistura, tá certo? Não precisa ir pro fogo Não vai ter alho E nem manteiga E nem o azeite Mas se você não gosta de alho Se você gosta Faça do jeito que o Nando ensinou Pronto Aqui agora eu só vou colocar Nesse negocinho aqui Pra tirar uma foto bem bonita E mostrar pra vocês Então, eu já vou provar aqui Já acabou a receita Não sai daí não Deixa eu provar antes Calma aí A gente tá salivando Amo salpicão Com... Como o nome disso? Passas Vou até botar uma passas aqui Que eu mereço Beijinho na pontinha do nariz Amo demais todos vocês Não esquece Se inscreve aqui no canal Compartilha essa maravilha E... Nham, nham A batata palha Dá um charme No salpicão Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto